Sobre The Witcher, The Witcher 4 não será um The Witcher 3 melhorado e promete grandes novidades. Vamos lá. De acordo com a desenvolvedora polonesa, em uma sessão de perguntas e respostas do novo relatório fiscal, The Witcher 4 não será apenas mais um título da série, mas deve apresentar diversas mecânicas e ideias e novidades suficientes para não se parecer como um terceiro jogo levemente aprimorado. Apesar de não ser necessariamente um defeito, no passado recente vimos muitas sequências de franquias que jogaram seguro, trazendo uma ou outra novidade e a história nova em cima de uma estrutura quase idêntica. E sim, muitos jogos foram bem criticados por causa disso. Eu acho legal, é que assim, eu sou de uma época que o jogo tinha uma continuação e era isso aí, era basicamente a mesma coisa com umas melhorias e tal, né? Só que hoje o público é muito mais exigente, muito mais exigente. Então quando você demora anos para lançar uma sequência, o povo quer muita coisa nova que justifique aquilo ali ser uma sequência. Eu acho legal essa cobrança. Eu não acho que o jogo que não faz tudo isso seja ruim, claro que não. A gente avalia o jogo como cada um, mas é legal que as pessoas exijam cada vez melhor do jogo porque cada vez está mais caro e cada vez a gente vê jogos mais porcaria. Então, né? Durante a sessão de perguntas e respostas, um acionista da City Project Red questionou sobre os riscos criativos de desenvolver a sequência. Em resposta, o co-CEO respondeu que sempre há riscos criativos e que a publisher quer explorar novas ideias, algumas que nunca foram exploradas, abre aspas. Acho que o que eu quero dizer é que você não deve esperar algo como The Witcher 3 em uma nova roupagem. Claro que estamos construindo em cima dos ombros do que veio antes, do que aprendemos, mas adicionaremos novos elementos de gameplay e novas mecânicas que você nunca viu nos jogos anteriores. Eu diria que fazer coisas como sempre traz um risco. Não é só repetir o que fizemos antes. Bom, é, olha, realmente, se eles fizerem apenas um, sei lá, um The Witcher 3 com uma história nova e cenários novos, é garantido sucesso. Totalmente. Isso é óbvio. Óbvio. Só que você, é, não avança, né? E eu não acredito que é isso que eles queiram. Eles querem fazer coisa nova. E se essa é a vontade dos desenvolvedores, tá? Eu acho que é isso que eles têm que fazer. Se é isso que eles querem fazer. Sempre falo isso, que eu acho que um jogo, uma obra artística, tem que ser, é, o fruto do que os criadores que fizeram pra aquela obra. Goste você, eu ou não. Eles que criaram, eles que decidem, né? É, e é claro que a, o The Witcher 3 já é um jogo muito denso, já é um jogo gigante, já é um jogo que tem muita coisa, mas é um jogo, primeiramente, que tem muito espaço pra melhoria. Muito espaço pra melhoria. Muito. Então, assim, a primeira coisa pra mim seria isso. Eles pegaram as coisas que não eram tão legais no The Witcher 3 e resolver, tá? Resolver, o que é totalmente possível. E aí eles começarem a trabalhar como é que vai. Mas, por exemplo, pô, não vai ter Gwent nesse jogo novo. Tem que ter Gwent, mas, desculpa. Tem certas coisas que eu acho que eles tem que jogar seguro, né? Como um, o que ele falou, a gente vai trabalhar numa base. Então, eu acho que vai, certas coisas vão ter. Mas, obviamente, expandi em cima disso aí.